Meu amor Uma manjoa suculenta Para abrir a refeição Ele gosta de saborear E até lá molha o pão E eu sabendo disso Preparo a manjoa a rigor Tem que estar aprumadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjoa para ele se lamuzar Eu lavo a manjoa e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Eu lavo a manjoa para o meu amor comer Eu lavo a manjoa para ele se lamuzar Eu lavo a manjoa e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Se a manjo estiver fechada Meu amor até usa o dedo E aos poucos vai pressionando E ela abre sem medo Mas se a manjo estiver aperta Até o parça limar Procuro que fique assim Para ela poder degustar E eu sabendo disso Preparo a manjo a rigor Tem que estar aprumadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se lavo usar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se lavo usar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele gostinho a mais Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se lambuzar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele gostinho a mais Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se lambuzar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele gostinho a mais